Vou fechar um motor à casa nova. Se me bloquearem este vídeo outra vez vou desistir. Lembram-se daqueles fatos que eu fiz em Roma? Chegaram! Coisas velas na vida. Qual é que é a ocasião? É assim que eu postei de passagem? Não, eu não vou deixar. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Estamos aqui já na casa nova. Bem, este vídeo vai determinar se vamos continuar a fazer vídeos para o YouTube. O último vídeo que eu postei foi bloqueado outra vez também. Portanto, bloquearam-me 30 vídeos. Do meu canal. Portanto, este vai ser o derradeiro teste. Se eu conseguir pôr este vídeo e eles não me tocarem neste vídeo. E estiver tudo ok. Eu vou continuar a fazer vídeos para o YouTube. Se me bloquearem este vídeo outra vez eu vou desistir. E não vou mais uploadar vídeos para o YouTube. Porque não vale a pena, não é? Trabalho é total lixo. Anyway, começamos o dia por abrir uma encomenda. Que chegou ainda há bocado. Lembram-se daqueles fatos que eu fiz em Roma? Eddie, faz agora aquele som de rewind. Olá. Estava procurando fazer o meu primeiro suito. Casual, mas... Chic casual. Parece que passado uma eternidade eles já chegaram. Estou muito ansioso por vestílios. Hoje vou mandar um grifo mesmo. E me f*** de Loro mesmo. Pã! Hoje é dia de Loro. Bora lá abrir a encomenda. Estou há muito tempo a espalhar destes fotos. Estou excitado. Que vamos é tentar vocêpentar deste vídeo só. Merda! Muy bien! Estou bem! Muy bien! Estou feliz, não? Estou muito feliz. Passagem de ano ou bom aniversário? Bom aniversário. Mas depois disso, diria que é passagem de ano. Não considero que nenhuma das duas seja muito importante. Bem, vou vos fazer um tour à casa nova. Aqui é o meu quarto. Agora andamos com um apartamento, não estamos em vivenda. É totalmente diferente, mas devo dizer que estou muito mais contente aqui. Porque é uma cidade, nem se fala. Isto é de uma empresa, que eu não vou dizer o nome, porque não nos estão a padecionar. Mas é uma empresa que eles têm vários apartamentos pelo mundo. Basta alugarem o tempo que quiserem e dão a reentrada. Seja aqui, seja em Los Angeles, seja em Miami, seja na China, seja onde for. Vocês têm sempre estes apartamentos desta empresa. E estes apartamentos são top. As casas bem equipadas, tem chão aquecido. A cabina aqui do banho também dá-se super. Dá para um gajo estar lá mesmo. E eu percebo que sou alto, não é? Estou assim muitas vezes, e nas casas bem pequenas, tipo, começo a bater com os cotovelos nas m****. Aqui tenho espaço, gosto muito. É um plus a casa do banho, sem dúvida. No nível da arrumação, também tenho muita arrumação, parece que não. Pelo design simples. Depois aqui temos um closet. Já tenho mais espaço para escolher as coisas. Mais espaço para arrumar as coisas. Uma coisa que eu adorei neste quarto. Vejam só. A arrumação dos ténis. Grande cena, mano. Grande cena. Isto aqui é a casa bem comum. Depois aqui é a minha zona de escritório. É a zona onde faço as minhas lives. Depois temos o conceito de sala com clima. Aqui é a mesa de jantar. E depois aqui temos cozinha. Também é muito fixe. Está bem equipada. Aqui temos a nossa varanda. Tem aqui uma mesa para tomar um café de manhã. Ou ler um livro. Coisas que eu gosto de fazer. Mas é isso rapaz. Era só para vos dar um updatezinho. E também para testar aqui o YouTube. Para saber se o vídeo vai ser bloqueado ou não. Para perceber se este canal é para continuar ou não. Figas. Para que o YouTube não bloqueie este vídeo. De qualquer das maneiras. Deixem um like. Comentem. Subscrevam. Ativem as notificações. Caso o YouTube não bloqueie o vídeo. Receberem a notificação quando eu dropar vídeos. E é isso. Fiquem-nos para o próximo. Seus Cães.